Os combustíveis apresentaram variação de preços nos últimos meses nos postos, situação que preocupa a população em muitos estados. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o preço médio do litro da gasolina no país é de mais de R$ 6,00. A composição dos preços dos combustíveis, nós temos cinco parcelas. A primeira parcela é o preço do combustível fóssil, aquele que vem da refinaria, a gasolina, o diesel. A segunda parcela é o biocombustível, que é adicionado a esse combustível fóssil. A terceira parcela é a margem bruta de distribuição e revenda, ou seja, o que se gasta para levar o combustível da refinaria até o posto de revenda, até o consumidor. A quarta parcela são os tributos federais e a quinta parcela são os tributos estaduais. O governo federal quer estabelecer um valor fixo de alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre os combustíveis. Atualmente, a alíquota do ICMS pode variar entre 12% e 35%. Incide sobre um valor médio do combustível na bomba, que varia a cada 15 dias. O ICMS provoca um aumento do preço e aí tem uma arrecadação maior de ICMS, simplesmente porque é cobrado sobre o chamado preço cheio do combustível ao consumidor. O projeto de lei propõe que esta alíquota fixa do ICMS sobre os combustíveis vai ser definida pelo Conselho Nacional de Política Fazendário, CONFAS, que reúne secretários da Fazenda, dos 26 estados e do Distrito Federal, além de técnicos do Ministério da Economia, incluindo o ministro da pasta, Paulo Guedes. A ideia do PLP16 é que nós tenhamos, assim como no tributo federal, um valor fixo por litro.